Olá galerinha, tudo perto de vocês? Então, gente, eu tô jogando Roblox Eu tô jogando de... É, o nome dele é... É de... Frente, cabone e forte Tô presente... Ah, eu saí Eu vou sair Tá muito alagado, eu quero sair Não, 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 não Fecha, ca, ca, ca Moe, 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 fecha, fecha Fecha, eu não tenho alagado Fecha Fecha Fecha, 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 fecha Fecha Não fechou? O que tá acontecendo, seu louco? Vem Gente, sumiu, hein, pra jogar Eu não vou, eu não vou parar Oi, moço, vem A gente vai ver outro agora Pra não ter chegado Porque é aqui É o... Gente, olha que bonito Eu quero pra mim, gente Porque é disponível Então, gente, agora Vamos lá Outro Aqui tem muito Aqui, tudo real A gente tem Esse aqui não tem nada Que isso Que isso Desse que isso aqui Não sei Não tem nada Mas vai ver outro Aqui tem uma amiga Vou pegar Eu vou pegar Ela Ela Tá, cadê? Ah Anotei ela Ah, vamos lá Pra lá O que eu tô falando Pra mim Eu troquei Eu tô seguindo com ela Tá, gente A bola O O O Brasil Segando A gente tá aqui O carro tá aqui Eu tô quietinho E não tenho Pra até fleta Não briga comigo Não briga A gente vai A gente vai A gente vai Achei A gente Peça Fecha 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 a porta Não fecha Fecha, tá lagando muito Fecha Gente, tipo, porque Porque Eu tô batendo pra cá de uma coisa Olha, ele mudou Ele mudou de coisa E então, gente A gente tem a cabeça do Fred A gente vai aqui Ou não tem nada Porque ali Ele tá pedindo ou não Que 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 é Tô, tô, tô Amor, que isso vai Fred É seu Meu amor É o meu Meu amor Meu amor Que 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 é Que que é Que que é Sá Socorro Sá Seu Forte Descobreu Demais ai fala ai fala largou meu sobro gente vai envolver a câmera vai olha patata eu morri? eu não perdi eu vou ver aqui gente cadê cadê o brinquedo? ai tem desculpa porque é que ele vai ajudar ai que o brinquedo demora abre 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 vou morrer abre tchau mulher me pôr o meu foco abre vai perto abre que está lindo esse é o que eu faço a roca vem vem que coça ai ai que coça ela tem ali mas tem o outro ali tem para onde vou falar parei ai eu quero ai eu quero aqui eu vou voltar Ele, cara, bonito e rico Ai, pra mim é de cara pro comigo Ai, nossa Nossa Mentira, cara, cara Meu amigo, hein Gente, eu não vou falar isso Eu não sei o que isso Ai, você Vou fazer Ah, eu não conheço Eu não saí Nossa Eu não vou falar Que isso aqui Alô, alô, alô Aí, gente, saí Então, galera, agora Tá no canal, viu Tchau